Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link tá na descrição. Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta para mais um vídeo Mortal Kombat X com a nossa série e agora é o capítulo 3. Bora lá continuar, véi. Você vai se redimir de sua dissidência, menina. Seu sangue vai corrigir tudo. Subindo pela escadaria, até a beira do fogo. Essa cutscene eu pulo, né? Porque era a cutscene que mostrou no vídeo anterior, né? Agora sim, começamos a primeira luta aqui já. Estamos aqui com o Sub-Zero, sem aquela máscara dele, por incrível que pareça, é da hora também. O cara é feio pra porra, mas... Ahn... Quem disse que eu tô querendo ver face de homem, cara? Que bosta que eu falei. Ai. Pera aí cara. Deixa eu ver os comandos aqui do Sub-Zero. Calma aí, minha filha. Ai. Nossa, bem nos documentos. Meu Deus. Vamos ver o do Sub-Zero aqui. Vai! Caraca, velho. Pera aí, só que não, hein? Não! Não! Fez, eu perdi o especial, sua puta. Casiquei. Tô muito estranho pra jogar aqui, hein? Deixa eu ver uns comandos aqui, cara. Caraca, esquentou. Pera aí, minha filha. Aí, boa. Como é que eu fiz isso? Ah, de ângulo e bola. Vai. Que merda, velho. Que merda, velho. Ai, morri. Mano, tô muito ruim. Ai, que bosta. Agora eu vou pegar o Seco Especial. Ai, desgramada. Defendeu de novo, mano. Mas morreu do mesmo jeito. Você é mais parecida com sua mãe do que pensa. Seus poderes devem ter revelado minha intenção, Takahashi Takeda. Sem dúvida que a gente ensinou você a usá-los. Meu pai me ensinou muito, Drão Mestre. Veremos. Tá na hora da gente aprender uns comandos, hein, velho. Boa. Curti. Curti. Calma aí. O que é que esse botão faz? Hum. Triângulo e bolinha é foda, moleque. Ai. Arrombado. Lixo. Pronto. Soltar um raiozinho. Agora fui. Hum. Tirei seus órgãos com seus órgãos congelados. Eu te espetei os seus olhos com a minha geleira. Haha, moleque. Pera aí. Calma aí. Faz um... Não. Isso. Isso, caralho. Isso, caralho. Pera aí, galera. Não tô conseguindo fazer os combos. Será que eu vou tentar fazer alguma coisa e não consigo? E eu fico só levando dano. Vocês percebem que eu fico até paralisado aqui do nada. Eu fico tentando fazer combo e eu não consigo, velho. Eu não sei se eu aperto a sequência errada. Porque, tipo, eu tenho que olhar no controle e fazer pra baixo, pra cima, direita, quadrado. Porque tem a ordem pra fazer os combos. Vocês estão ligados nisso. Esse capítulo que começou frenético. Luta atrás de luta. Como é que é? Pera aí. Ai, que bosta, cara. Ai, nossa. Devia ter pro lado. Defende, defende, defende. Tem mania de ficar fazendo isso direto, galera. Às vezes eu nem percebo que eu tô fazendo isso. Ai. Galera, jogar com o personagem que presta é outra coisa. Sub-Zero é foda, moleque. O capítulo anterior eu tava jogando com aquele filha da puta, daquele Kotal Kahn, se eu não me engano. Ou o personagem ruim, viu, velho. Eu sei que eu sou ruim pra jogar, mas... O personagem que seja melhor, velho, eu consigo me adaptar melhor com eles. Pera aí, velho. Vou fazer uns combos aqui. Ah, esse aqui eu tô fazendo tudo da hora. Baixa e caderno. Isso, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ai. Nossa. Ai. Ai, puta. Mas você já tá na vela. Foi só um chutão na cabeça. Certeiro. Daqui é modelo, moleque. Especialista Briggs. Ah, haha. Ah, esse capítulo tá bom. Luta atrás de luta. Melhor que esse capítulo, cheio de cutscene. Não, 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 não. Cara, esse combo eu viciei nele. Na boa, vai. Ó. E além de ser foda, é fácil de fazer. Ai, que bosta. Levanta. Ai, levanta, cara. Ai, que bosta, velho. O que eu tô fazendo? Perdi o especial de novo nessa brincada. Pronto. Já eras. Já eras. Alguma ideia? Sub-Zero. Vamos conversar. Essa oportunidade passou. Tem outro plano, Keiji? Podia ter seguido o plano original, Jin. Você vai ter problema se nos matar. Sim. Suponha, sim. Olha lá. Johnny Cage. O exercício de treinamento. Droga, eu devia ter percebido. Você e seus amigos são muito promissores, Cassandra Cage. Mas enquanto não agirem como um só, vocês variarão. Tirando isso, você curtiu a visita. O Linquen acabou com nós. Você, talvez. Também vi várias marcas de chute geladas no seu traseiro. Ora, vamos. Pra mim, vocês são todos vencedores. Novas ordens. Para o General Blade. Prioridade 1. Exoterranos. Aqui no plano terrano. Uma invasão? Não pode ser. Você não está com medo, não é, Sr. Cage? Exoterra. Posso lidar com essa gente? E quando eles chegaram? O portal foi aberto nas lojas há algumas horas. Quase 5 mil ao todo. Refugiados. Da guerra civil na Exoterra. Não deve estar nada bom para eles virem até o plano terreno. Você primeiro. Não fique pensando no seu encontro com o Linquen. É difícil não fazer isso. Obrigada, Kenji. Vocês podem se juntar a nós? Sargento Cage, fique em onde está. Pesta ali, Neve. Ela está buscando o asilo para o seu povo no pano do Kanker. Nossa aldeia, Sandu, foi o epicentro de uma batalha terrível. Mal conseguimos escapar com vida. A guerra não é sempre. Bom, sem querer ofender, mas vocês, Dek, sua terra meio que vivem para isso, né? Isso foi diferente. Os rebeldes, o Lin, tinham uma arma desconhecida. Batalhões inteiros, eliminados. Não foi honrado. Não foi combate. Vale demais sobre a arma. Um talismã. De ouro. Com uma joia no centro. E Lina usa sua energia rubra, sem precisão. Oh, isso é bom, então. Agora não, Sargento Cage. Basta ela ter aquilo. Muda a batalha a favor dela. O Imperador está desesperado. E os apoiados no meio. Pagam o preço. Se esse talismã é o que eu penso que é, todos nós podemos pagar o preço. É sobre o amuleto de Shinnok? Não pode ser. A base, o cofre, as suas proteções. F.E., Shaolin, ninguém pode passar por tudo isso. Preciso ter certeza. Bem, isso é confortável. Galera, não reparem a barulheira do caralho que está fazendo, não? Quando eu começo a gravar, sempre tem alguma coisa, né, para me atrapalhar. Ah, Kenshi, continue com o Lina. Vou até o campo de refugiado. Preciso encontrar um monte de que eles querem. Eu vou junto. Veja a situação da segurança com o Coronel Fleck. Por quê? Porque assim você não vai estar aqui. Então, galera, é isso. Entramos agora no capítulo 4, que vai ficar para o próximo vídeo da nossa série. Então é isso. Se curtir o vídeo, não esquece de me ajudar. Clicando aqui embaixo no gostei para ajudar. Favorite o vídeo. Me siga nas redes sociais, Facebook e Twitter. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. São vídeos novos todos os dias. Então, fiquem ligados. Fui, falou. E até mais. Fui. Fui. Fui.